Música New Generation, levando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo a todos os que tem sede. Esteja atento a ministração da Palavra de Deus preparada para o seu crescimento espiritual. Música Olá, muito bem-vindo a sessão de cultos gravados aqui da nova geração. Para nós é um prazer estar recebendo você e o nosso desejo é que você possa realmente desfrutar desse momento com Deus. Essa é uma palavra gravada, mas eu quero que você entenda que é a Palavra de Deus. Toda vez que a Palavra de Deus é pregada, é explicada, é uma oportunidade que você tem de ser abençoado por Deus. E esse é o nosso propósito, que você possa ser abençoado. Nós queremos que você esteja realmente concentrado neste momento, não deixe que nada te perturbe para que Deus possa verdadeiramente abençoar a tua vida. Ao final, escreva para nós, deixe o seu recado, deixe a sua mensagem dizendo como Deus tem abençoado a sua vida. Assim você vai estar também abençoando a nossa vida. Que Deus te abençoe e que você tenha um bom momento com Deus. As pessoas que nos visitam As pessoas que estão aqui nesta noite por um motivo muito especial Porque hoje é o último domingo que nós temos a Tânia aqui conosco E eu sei que vocês vieram para se despedir dela E pela última vez aqui nos Estados Unidos Poder louvar e adorar o nosso Deus juntos Porque eu creio que brevemente nós estaremos reunidos no céu Vamos nos encontrar na glória Nós sentimos falta do nosso pastor nesta noite, pastor da Ilma Mas não se preocupe que o nosso Pai Celeste está presente neste lugar Por submissão a Deus e submissão ao meu esposo Eu vou compartilhar com vocês a palavra do Senhor nesta noite Não é uma coisa fácil, irmãos Mas nós vamos tentar, amém? Para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos 4, versículo 2 Salmos 4, versículo 2 Amém? Todos encontraram? Amém? Vocês encontraram? Diz a palavra do Senhor assim Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em fama? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? A palavra do Senhor diz Quanto tempo, oh, vocês filhos de homens, vocês tornareis a minha glória em maldade? Quanto tempo tempo vocês amareis a desigualdade e procurarem a falsa? Isso é uma pergunta, irmãos E talvez nós não temos resposta para ela Talvez nós não temos uma resposta para ela Mas eu gostaria de compartilhar nesta noite Sobre o que diz a palavra do Senhor Sobre o que diz a palavra do Senhor A primeira palavra que nós vemos aqui É infâmia É a palavra, how long? Infâmia Mostra aí em inglês para o Neita, por favor, Érica O Neita também não sabe Talvez muitas pessoas não saibam o que significa infâmia Infâmia significa a perda do crédito E o que nós vemos aqui nesse versículo Que o Senhor nos pergunta até quando Nós converteremos a glória dele em infâmia E o que faz isso na nossa vida É que nós estamos buscando mais a vaidade e amando a mentira E para quem não sabe, a vaidade é uma coisa inútil Uma coisa que passa rápido Mas eu gostaria de Pôr um pouquinho mais de atenção Sobre a palavra mentira A Bíblia desde Gênesis até Apocalipse Nós temos vários textos Que falam sobre a mentira E eu gostaria de me empreender um pouquinho Nessa palavra mentira Antes de que nós voltamos para a infâmia outra vez E eu sei que vocês sabem Que desde no jardim No início de todas as coisas O diabo estava lá Semeando a mentira E nessa noite nós vamos ver Que a mentira também Ela traz consequências Nas nossas vidas E todos sabem Quais foram as consequências Da mentira Plantada ali no jardim do Éden Mas primeiro eu gostaria Que você entendesse Por que nós mentimos Alguém tem uma resposta Assim, bem lógica A palavra de Deus Nos mostra vários exemplos E nós mentimos Nenhuma situação de medo É verdade? Quem já mentiu aqui Numa situação de medo? Nossa, quantos mentirosos Todos nós mentimos, irmãos Talvez uns cometem um pecado De mentir Tem outros que praticam a mentira E uma das coisas Que nos fazem mentir É o medo E isso nós vemos No caso de Abraão Diante de Abimelec Rei de Gerar Ele falou que Sara Era sua irmã Porque era uma situação De medo Porque era uma situação De medo E se Abimelec Tivesse concordado Com a mentira De Abraão Aquilo ia trazer Uma grave consequência Para sua vida E para o seu reino Mas o Senhor A noite Deu um sonho A Abimelec E mostrou E mostrou que Abraão Estava mentindo E pediu para ele Não tocar em Sara Isso porque ele sabia Que ele ia sofrer Graves consequências Outras consequências De medo De mentira Nós vemos No caso de Pedro Pedro com medo Ele negou Jesus Judas também Foi numa situação De medo Não tem só Esses exemplos Tem vários exemplos Na Bíblia No caso de Pedro Ele sentiu Grande tristeza No seu coração E aquilo Trouxe lágrimas No caso de Judas Trouxe morte Trouxe suicídio Porque às vezes A mentira Causa em nós Um constrangimento Um remorso Muito grande E foi o que aconteceu Na vida de Judas Vendeu Jesus Por 30 moedas E o preço De Jesus Por nós Ali na cruz Foi um preço Muito mais alto Então isso Deixou Judas Perturbado Mas Eu gostaria Também De mostrar Para vocês Nesta noite Sobre as consequências Da mentira Na nossa vida Na nossa sociedade Talvez Talvez no nosso contexto Nós não percebemos Estas consequências Assim Visivelmente Tão nítidas Talvez Na nossa situação Nós não realmente Realizamos Estas consequências Todas a tempo Mas se vocês Observarem No contexto Que nós estamos Vivendo aqui Nos Estados Unidos E no Brasil Em época de eleições A maioria dos governadores Dos políticos Eles são elegidos Através de mentiras Porque eles Para conseguir Aquele cargo Que ele deseja Ele mente Ele mente Ele tem que mentir Não é porque ele tem que mentir É porque ele se vê Numa necessidade De mentir De enganar o povo E isso Nós temos visto Que tem trazido Grandes consequências Para a humanidade Para as nações Porque um presidente Quando ele vai Nas suas campanhas São inúmeras Suas promessas Coisas que ele Sabe Que ele não vai Poder cumprir E o que Que acontece Conosco Nós elegemos Esse político Esse presidente Esse governador E ficamos Embaixo Das consequências Desse pecado E as vezes Nós mesmos Contribuímos Para que isso aconteça Quem crê Que isso é verdade Isso é muito nítido Irmãos Talvez você esteja Perguntando assim Eu aqui nem voto E ninguém Não tenho essa oportunidade De escolher o presidente E você fala O que eu tenho a ver Com essa mentira Eu não estou mentindo Irmãos Eu não sei Exatamente Aqui nos Estados Unidos Porque eu não tenho Muito acesso A políticos Essas coisas assim Mas no Brasil Nós conhecemos Bem a história Do Brasil Nós sabemos Que a corrupção É uma maldição Na nossa nação E com isso Nós somos corruptos Porque nós aprendemos Com os nossos Líderes Líderes A se corromper Também Pessoas que no seu trabalho Elas acabam se corrompendo Para poder conseguir Um cargo mais elevado É muito comum no Brasil A gente ver pessoas Que Por exemplo Você vai num hospital E tem uma filha De pessoas Para serem atendidas Pessoas que estão Enfermas Pessoas que estão Acompanhando Os enfermos Pessoas com problemas Graves Outros Mais ou menos E se nós conhecemos Alguém lá dentro Nós não queremos Ficar naquela fila E nós damos Um jeitinho De passar na frente E o que que a gente faz? A gente mente Ah, eu Coloca minha ficha aí Coloca tal horário Para passar você na frente Não é assim? Vocês nunca foram No Brasil Nunca tiveram Uma fila de hospital Talvez os americanos Não saibam Que é isso Mas é assim No Brasil Existem os planos Do governo Que ajudam As pessoas Que têm Uma renda Mais baixa Ou que nem Têm renda E muitas pessoas Arrumam Um atestado médico Conseguem Um atestado De pobreza De qualquer Outro motivo Para poder Entrar no plano Do governo E conseguir Uma renda Extra Isso é muito comum No Brasil Mas nós Herdamos isso Herdamos isso Dos líderes Dos nossos pais Porque às vezes Os nossos pais Eles mentem Eles criam situações Que nos induzem A mentir Mas não é só No contexto político No contexto social Que a gente mente A gente mente também Na igreja Talvez você fale assim Não, mas eu não sou mentiroso Eu também digo que não sou mentiroso Mas eu confesso Para vocês Que durante esses dias Que eu soube Que eu ia trazer Essa palavra Não essa, né? Que eu ia estar Aqui na frente Ao Senhor E eu falei Senhor, me dá uma palavra Assim de vitória De ânimo Para a igreja E olha que na minha Bíblia Tem várias passagens Marcadas Palavras assim Profundas Coisas que Deus Já ministrou Muito no meu coração Momentos e situações Assim difíceis Deus usava a palavra Para falar comigo E eu abri a Bíblia Falei assim Eu quero ministrar Essa palavra Fala de novo Comigo aqui Nessa palavra Até no Salmo 91 Falei assim Eu tenho tanta coisa aqui Por que eu não posso Falar sobre isso? Mas não teve jeito Irmãos Todas as vezes Que eu abria Minha Bíblia Tinha alguma coisa Que falava Sobre a mentira E esse Salmo 4 Aqui pra mim Ele já ministrou Muito no meu coração E eu nunca parei Nesse versículo 2 E essa semana A gente estava em casa Junto com o Kaique Aí nós aproveitamos O momento que ele estava ali Para ler a palavra Do Senhor E eu Porque a gente lê assim Cada um lê um versículo E eu li o versículo 2 Falei Nossa Mais uma Eu não tinha visto Esse versículo Na Bíblia Mas aí comecei A orar E pedir Senhor Gero uma palavra No meu coração Mas eu não quero Falar sobre isso Eu até comentei Com a Roseli Esses dias Eu não sei o que eu faço Mas só vem na minha cabeça Sobre a mentira Eu falei Alguma coisa Deus quer falar E Deus ministrou No meu coração Deus falou muito comigo E eu fiquei assim Incomodada Porque às vezes Nós dizemos Que nós não pecamos Que nós não mentimos E se nós fizermos Uma análise Da nossa vida Nós vamos ver Que nós somos mentirosos E eu vou dizer Por quê A palavra do Senhor Em João 1, 6 Gostaria que a Érica Lançasse aqui No projetor Acho que é 1 João 1, 6 1 João 1, 6 1 João 1, 6 Aqui está O que é que diz A palavra do Senhor E aqui está O que diz a palavra do Senhor Se dissermos Que temos comunhão Com Ele E andamos Nas trevas Mentimos E não praticamos A verdade Como é que nós andamos Nas trevas A palavra do Senhor Sempre tem algo Nos explicando Quando nós estamos Em trevas Por exemplo Tem pessoas Que na nossa frente Ela age de uma maneira E por trás Ela age diferente Às vezes Nós julgamos Os nossos irmãos Às vezes Nós fazemos Uma promessa Para eles E não cumprimos É muito comum No início do ano A gente chegar Para o nosso líder Para o nosso pastor E falar E falar para ele Olha pastor Esse ano Você conte comigo Eu vou estar Todos os dias Na igreja Eu vou servir Nessa área Eu vou apoiar Esse outro irmão Aí vai passando Os dias Vai acontecendo Situações Na nossa vida Nós vamos Deixando de lado Aquele compromisso Nós estamos mentindo Outra coisa Que a palavra De Deus Diz também Se nós não amarmos Os nossos irmãos Nós não estamos Honrando o mandamento Do Senhor Então se nós Não estamos Obedecendo Os mandamentos Do Senhor Nós estamos mentindo Talvez a mentira Na nossa vida Pode ser um acidente Incidentalmente Opa Eu menti Mas nem observa Que mentiu Tem uma situação Na Bíblia De Ananias E Safira Eles mentiram Por status Sei que muita gente Já conhece essa história Que eles venderam Uma propriedade Como diz o Júnior Eles queriam Ficar bonito Na foto E eles mentiram Na hora de ofertar Eles disseram Que tinham vendido Por menos Para ficar com um pouquinho E na hora Pedro falou Por que Satanás Encheu teu coração Eu não sei se vocês Conhecem um desenho No Brasil Eu assistia muito Que era Gaspazinho Fantasminha Camarada Quando eu fiquei Lendo essa passagem Me veio na mente Aquela Aquele desenho Aquele fantasminha Penetrando Nosso coração Porque as vezes Num momento De fragilidade De medo Uma situação difícil Que nós precisamos Sair dela Fantasminha Diabo Ele entra Vem todo camarada E atravessa A parede Do nosso coração E o que acontece Ele fala Através Dos nossos lábios A mentira Mas já passou Irmãos A mentira já foi Quem é o pai Da mentira A Bíblia diz Que o pai Da mentira É o diabo E ele é mentiroso E ele Pratica a mentira Desde o princípio E ele não quer Nos perder Ele quer Nos ganhar Então ele tem As suas estratégias Assim bem fáceis De penetrar O nosso coração A nossa mente E vir Nos nossos lábios Para que nós Venhamos a mentir Mas a mentira Na nossa vida Ela traz Consequências Gravíssimas Mas uma das Consequências Que eu gostaria De falar Ainda hoje Está em Isaías Vê se eu acho Aqui Isaías 59 Versículo 4 O que diz Primeiro Isaías O versículo 1 59 1 O que diz Em versículo 1 Do capítulo 59 De Isaías Aqui está Eis que a mão Do Senhor Não está encolhida Para que não Possa salvar Nem surdo O seu ouvido Para que não Possa ouvir O versículo 2 Mas as vossas Iniquidades Fazem separação Entre vós E o vosso Deus E os vossos pecados Esconderam Seu rosto De vós De modo Que não Vos ouça E o versículo 2 Diz Mas as vossas Iniquidades Pronuncia Perversidade Então qual é a consequência Da mentira Na nossa vida Nessa situação As nossas orações Não são ouvidas Quando eu cheguei Nesse texto Eu fiquei Várias vezes Voltei E isso Me preocupou Por que Que as nossas Orações Não são ouvidas Aqui estão Todas as Consequências Todas as Iniquidades Citadas Nesse texto Do que é Que está Impedindo A nossa oração E a mentira Entrou Nessa lista Então alguma coisa Está errada Em nós Quando a nossa Oração Não é respondida Precisamos Consertar Com Deus Precisamos Confessar Diante dele Os nossos Pecados Precisamos Reconhecer Que nós Precisamos Consertar A nossa vida Temos que pedir O Senhor Que ele Revele Que ele Nos Mostre O que Tem sido Uma mentira Na nossa Vida Todos Vocês Sabem O que Significa Mentira E a mentira Ela Causa Um dano Terrível Na nossa Vida E eu Creio Que a Pior Consequência Da mentira Nós Vemos Em Apocalipse Vamos Abrir Em Apocalipse 22 21 Versículo 8 Apocalipse 21 Versículo 8 Apocalipse 21 Versículo 8 A pior Consequência Da mentira É a Condenação Eterna Mas quanto Aos Medrosos Aos Incrédulos Aos Abomináveis Aos Homicidas Aos Adúlteros E aos Feiticeiros E aos Idólatras E todos Os Mentirosos Onde Será Sua Parte Sua Paz Será No Lago Ardente De Fogo E Enxofre Que É a Segunda Morte Apocalipse 21 27 Revelation 21 27 E Não Entrará Nela Coisa Alguma Impura Nem O Que Pratica Abominação Ou Mentira Mas Somente Os Que Estão Escritos No Livro Do Cordeiro E o 22 15 Ficarão de fora Os Cães Os Feiticeiros Os Adúlteros Os Homicidas Os Idólatras E Todo Que Am E Pratica Mentira A Pessoa Que Pratica Mentira A Pessoa Que Ama Mentira Isso Isso Já Faz Parte Do Caráter Dela E Por Mais Que Ela Tente Por Mais Que Ela Busque Mudança As Vezes Ela Não Consegue Porque A mentira Para Ela Já Virou Uma Verdade Ela Conta Uma Mentira Como Se Fosse Verdade E Às Vezes A Mentira É Uma Maldição Na Nossa Família Na Nossa vida E Isso Passa De Geração Para Geração Eu Já Vi Situações Muito Semelhantes Assim De Que A Família Os Pais Mentiram Foi No Caso Aqui De Abraão Ele Mentiu O Filho Dele Isaac Mentiu E Assim Foi De Gerações Fora Outras Consequências E Nós Como Servos Do Senhor Como Pessoas Que Servimos Ao Senhor Que Estamos Na Igreja Nós Precisamos Estar Atentos Talvez Você Esteja Perguntando Como Nós Vamos Deixar Mentira A Primeira Coisa A Palavra Do Senhor Diz Conhecereis A Verdade E a Verdade Vos Libertará E Quem É A Verdade É O Senhor Ele É A Verdade Nós Precisamos Conhecer O Senhor Nós Precisamos Temer Ao Senhor Para Que Para Que Nós Possamos Viver A Sua Verdade No Nosso Coração Na Nossa Vida Uma Das Coisas Que Nós Podemos Fazer Está Em Salmos 141 3 É Pedir O Senhor Que Coloque Um Guarda Na Nossa Boca Para Que Nós Possamos Não Nós Mas Que Esse Guarda Ele Vigie Os Nossos Lábios De Pecar Porque A Mentira É Um Pecado E A Palavra Do Senhor Diz Que Todo Aquele Que Confessa E Deixa Alcançará Misericórdia Você Quer Alcançar Misericórdia Do Senhor Eu Quero Voltar Ao Versículo 2 De Salmos 4 Talvez Você Está Perguntando O que Tem Uma Coisa A Ver Com A Outra Mas O Versículo Diz Assim Até Quando Convertereis A Minha Glória Em Infâmia Pelo Que Eu Vejo Que Nós Só Temos Cristãos E Como Eu Disse No Início A Infâmia Ela É A Perda Do Crédito E O Que Diz Aqui A Pergunta É Até Quando Nós Vamos Converter A Glória Do Senhor Em Infâmia Irmãos Nós Somos Criados Por Deus Nós Somos Imagem Semelhança De Deus Nós Fomos Criados Para Sua Glória Mas Nós Temos Sido Agentes De Escândalos Para Quem Não Sabe Aqui Nessa Cidade O Evangelho Tem Sido Escandalizado Quando Você Vai Evangelizar Algum Brasileiro Ele Já Se Fecha Ele Não Quer Saber Por 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 Porque Muitos Cristãos Eles Estão Fazendo A Glória Do Senhor Perder A Credibilidade Tem Muitos Pastores Corrompidos Mentindo Mentindo Para Família Mentindo Para Igreja Muitos Cristãos Estão Escandalizando Eles Estão Pecando Na igreja Ele É Crente Mas Lá Fora Ele É Um Ladrão Ele É Um Mentiroso Ele É Um Ganancioso Ele É Um Adúltero Ele É Um Viciado E o que Acontece Estamos Transformando A glória Do Senhor Em Infâmia Por Todo Mundo Nós Estamos Vendo A glória Do Senhor Sendo Transformada Em Infâmia Talvez Eu Talvez Você Talvez Todos Juntos Estamos Fazendo Isso Infelizmente Irmãos Nós Somos Responsáveis Para Encher Essa Igreja Mas Nós Não Estamos Fazendo Porque Nós Temos Vergonha De Compartilhar O Evangelho Porque Às Vezes Nós Estamos Fazendo Coisas Que Não Deveríamos Estar Fazendo Nosso Papel De Evangelizar O Nosso Papel De Curar Enfermos O Nosso Papel De Estar No Meio De Uma Sociedade Abalada Pelo Pecado Nós Estamos Sendo Corrompidos Transformando A glória Do Senhor Em Infâmia Nesta Noite Gostaria Que Você Refletisse Um Pouco Porque Eu Não Conheço O Seu Coração Eu Te Conheço Aqui Da Igreja Talvez Algumas Visitas Na Sua Casa Mas Eu Não Conheço Você Sozinho Você Não Me Conhece Sozinha Ninguém Sabe O Que Passa Numa Mente Existe Aqui O Que Eu Falei Foi Apenas Um Resumo Do Que Diz A Bíblia Porque Se Você Tiver A Curiosidade De Saber Mais Você Começa A Pesquisar Na Tua Bíblia O Que É A Mentira Quais As Consequências Da Mentira O Que Que Isso Pode Trazer Na Tua Vida Vê Como Que Você Pode Parar A Mentira Aqui Nessa Bíblia De Gênesis Apocalipse Você Vai Encontrar Exemplos Vai Encontrar Referências Que Você Vai Entender O Que Tem Sido A Mentira Na Tua Vida E Eu Gostaria Te Pedir Nesta Noite Essa Palavra Também Foi Para Mim E Eu Lutei Muito Porque É Uma Palavra Muito Difícil Irmãos Principalmente Nesse Contexto Que Nós Vivemos Ninguém Quer Comentar Sobre Isso Mas A Mentira Ela Tem Sido Nossa Companheira Em E Nós Precisamos Pedir O Senhor Nesta Noite Que Coloque Um Anjo Nos Nossos Lábios Que Guarde Que Nos Ajude A Vigiar Nos Ajude A Mudar Porque Nós Precisamos Restaurar A Glória Do Senhor Nós Precisamos Restaurar A Glória Do Senhor Nessa Nação No No Meio Da Nossa Que Você Nesta Noite Tenha Ousadia De Pedir O Senhor De Sondar De Examinar O Seu Coração Sofre As Consequências Da Verdade Irmãos Mas Não Sofre As Consequências Da Mentira Porque Se Você Sofrer As Consequências Da Verdade Você A Vida Com Cristo Mas Nós Sofrermos As Consequências Do Pecado Da Mentira Nós Estamos Condenados Ao Inferno E Eu Quero Estar Na Boda Do Cordeiro E Eu Quero Que Vocês Também Estejam Amém Deus Abençoe O Seu Coração E Deus Possa Realmente Fazer Esta Palavra No Nosso Coração Produzir Frutos Amém Vamos Orar Vamos Carro De Pé Quanto Eu Oro Eu Gostaria Que Você Colocasse A Mão No Seu Coração Que Você Pedisse Ao Senhor Que Ele Arranque A Mentira Se Ela Estiver Aí Porque Nós Vimos Várias Situações Do Que É Mentira Peça O Senhor Para Limpar O Seu Coração Para Te Purificar Para Limpar As Tuas Vestes Para Que Você Um Dia Possa Reinar Com Senhor Senhor Meu Deus Meu Pai Nós Estamos Na Tua Presença Senhor Deus Nesta Hora Nós Queremos Colocar Diante De Ti As Nossas Vidas Pai Deus Neste Momento Eu Quero Pedir Perdão Senhor Pelas Mentiras Dos Meus Lábios Deus Eu Quero Pedir Perdão Senhor Pelas Mentiras Da Tua Igreja Quero Pedir Perdão Senhor Pelas Mentiras Senhor Dos Nossos Governantes Senhor Tem Misericórdia Das Nossas Vidas Limpa Senhor Os Nossos Corações Limpa Os Nossos Lábios Nos Ajuda Senhor A Viver A Verdade A Viver Senhor A Tua Palavra Deus Se Nós Alimentarmos A Tua Palavra Se Nós Andarmos Em Comunhão Contigo Se Nós Guardarmos Os Teus Mandamentos Jamais Vamos Pecar Contra Ti Senhor Nós Rejeitamos Toda Sutileza Do Inimigo Toda Mentira Que Ele Tem Lançado Toda Vaidade Que Ele Tem Trazido Nas Nossas Vidas Para Que Nós Vivemos Escravizados Para Que Nós Vivemos Sobre O Seu Julgo Eu Rejeito Em nome De Jesus Na Minha Vida Todo Espírito De Mentira Eu Rejeito Todo Espírito De Mentira Na Minha Família Eu Rejeito Todo Espírito De Mentira Senhor Nas Famílias Aqui Representadas Em Nome De Jesus Traz A Tua Verdade Sobre Nós Nos Ajuda A Caminhar Na Luz Nos Ajuda Senhor A Enxergar A Tua Verdade Que Senhor Seja O Nos Guia Que Teu Espírito Esteja Direcionando As Nossas Vidas Ó Deus A Tua Palavra É Luz Para O Nos Caminho E Nós Queremos Ó Deus Viver Nesta Luz Queremos Que Esta Luz Nos Acompanhe E Que Vá Diante De Nós Nos Livrando Senhor Das Artimanhas Do Inimigo Nós Te Louvamos Nesta Noite Engrandecemos O Teu Nome Pela Tua Bondade Pela Tua Misericórdia Nas Nossas Vidas Em Nome De Jesus Nós Te Oramos Amém Muito Gostaria Gostaria Também De Deixar Um Convite Para Você Se Você Vive Em Denver Venha Nos Visitar Nós Estamos Aqui Em North Glen E Aqui Você Pode Ver O Nosso Endereço Aqui Embaixo No Vídeo E Nossos Cultos São Aos Domingos As Cinco Horas Da Tarde Programe Se E Marque Esse Momento De Encontro Com Deus Não Importa Se Você Conhece Alguém Ou Se Você Não Conhece Alguém Aqui Você Será Muito Bem Recebido Sempre Depois Do Culto Nós Servimos Um Jantar Brasileiro De Comida Brasileira E Que Você Pode Também Desfrutar Conosco E Se Você Tem Seu Esposo Ou A Sua Esposa Alguém Que Não Fala Português Seja Bem Vindo Também O Nosso Culto É Traduzido Sempre Do Português Para Clareza A Palavra De Deus Um Grande Abraço Para Você Que Deus Abençoe A Tua Semana Os Teus Negócios A Tua Casa A Tua Família E Tudo Aquilo Que Pertence A Você Um Grande Abraço